Olá, amores! Bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu venho a fazer um vídeo super diferente. Eu acabei de acordar, como vocês podem ver, estou ainda de pijama, mas sem maquilhagem, cabelo todo maluco, porque eu estive durante as últimas quatro semanas em estado inexistente para a sociedade. Trabalhei muito, sem um único dia de descanso, e então o tempo foi tão corrido e eu estive tão ocupada que eu fiquei sem tempo para mim, sem tempo para arrumar o meu próprio quarto. E o meu quarto está um caos também. E como o dia vai ser de arrumações, limpezas e de supermercado, eu decidi trazer-vos comigo para o dia não ser tão seca. A minha cómoda está neste lastimável estado, cheio de produtos de beleza ali, que são as coisas que eu uso quase diariamente. Maquilhagens, pincéis de maquilhagem sujos que eu usei e pronto ali porque não tinha tempo de limpar. Aqui ganchos e coisas de cabelo, roupa, olha só para isto, a cama está por fazer, claro. Aqui, imaginem só isto, eu durante uns três ou quatro dias estive constipada, foi para aí há duas semanas atrás e as coisas continuam aqui. Sor fisiológico, vibrocil. Antes de começar a limpar eu vou-me arranjar, vou-me vestir e tudo mais, para depois estar um bocadinho mais digna a limpar o quarto. Então, eu vou-me vestir e tudo mais. Eu já fiz a cama, já arrumei a minha roupa, agora vou-me desfazer a minha mala que eu usei diariamente durante este tempo que estive super ocupada e tenho que arrumar a cómoda, limpar o pó e o chão, essas coisas. Vamos lá continuar. Outra coisa, outra coisa que anda aqui a acumular-se nos cantos do meu quarto são encomendas que têm chegado durante o tempo que eu estive ocupada e que não pude haver. Portanto, estão aqui encomendas da Rosegal e S4. Aqui estão mais uma encomenda que faz parte agora do sorteio que está a decorrer no blog. Corram lá para participar que é super interessante o sorteio. Olhem só este caos de produtos de beleza. Estavam dentro daqueles dois cestinhos do IKEA e eu tirei-os para limpar porque os produtos estavam cheios de pó por não serem usados. Imaginem, olhem só esta tralha toda, como é que é possível? Eles arrumadinhos nem parecem tantos, já viram isto? É o cúmulo, agora vou separar as coisas que eu uso, que não uso, de vez em quando faço isso e vou guardar também aqueles que estão sempre fora, que tenho estado sempre fora das caixinhas por serem aqueles que mais uso recentemente. Portanto, eu vou guardar tudo, tudo, tudo direitinho e já vos mostro. Prontinho, mais uma etapa concluída. Os produtos de beleza já estão todos limpos e reorganizados. Aqui ficam os produtos de corpo e aqui fica rosto, desinfetante de mãos e cabelo. Portanto, está tudo já mais organizado e mais bonitinho. O quarto é pequeno, mas tem muita coisa porque ele está, eu acho que ele está bem organizado, então tem muita coisa em todos os cantos e o pó demora bastante. Eu tirei todas as coisas do chão, que estavam a ocupar o chão, para poder aspirar. Agora vou usar o meu aspirador a água para aspirar. Eu já vos mostrei este aspirador, eu acho, no vídeo onde fiz o car tour e mostrei como é que eu limpo o meu carro. Se quiserem ver esse vídeo, vai ficar na descrição. E agora vou aspirar o quarto todo. O quarto está super arrumado e limpo. A minha cómoda já está apresentável, até já tenho vontade de usar as minhas coisinhas de beleza outra vez. Aqui, estas prateleiras também foram todas tiradas, tudo, tudo, tudo. A minha caminha feita, claro, com as almofadas todas ajeitadas. Aquela parte também foi limpa, óbvio, tudo foi limpo. Tudo limpinho, tudo limpinho. Até as janelas limpei, apesar de vocês não terem visto. Limpei. Obrigada pela companhia, amores. Obrigada pela vossa companhia a limpar aqui o quarto. E eu já estou um bocadinho mais ajeitadinha. Continuo com uma lida doméstica hoje, mas acho que estou um bocadinho mais apresentável. Vou mostrar-vos de perto. Vocês estão a ver-me no espelho, exato. Estou assim com base só, não pus corretor nem nada. Pus rímel, uma sombrinha em creme da Essence, muito sutil em bronze. Pus bronze nas bochechas e um batom também castanho para puxar assim tudo para o castanho e para o meu lado mais bronze, que o bronze já está a sair porque o verão foi uma porcaria. Aqui estou a usar uma... Como é que isto se chama? Agora só me estou a lembrar do termo que as meninas brasileiras usam. Mas pronto, é uma camisola de fato de treino, daquelas bem compridas. É super giro, eu adoro. Tem rendinha aqui, eu gosto muito. Umas leggings pretas. E vou assim ao supermercado. E pronto. E vocês vêm comigo a ver se eu encontro as coisas que eu ando à procura. Não encontrei assim nada do que eu quisesse no supermercado. Então voltei para casa. E é isso, amor. Espero que tenham gostado deste vídeo, assim um bocadinho mais diferente e amalucado. Comentem, metam um gosto se tiverem gostado deste vídeo e se quiserem mais vídeos do meu dia a dia e que sejam um bocadinho menos secas do que este, comentem aqui em baixo sobre o que é que acharam. Sigam os links na descrição, o blog, o facebook, o instagram. E é isso, um beijo enorme e até ao próximo vídeo.